Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula então, a gente vai dar continuidade ao nosso cadastro de clientes, especificamente fazer a parte do salvar o cliente. Antes da gente iniciar a videoaula, não esqueçam já de curtir essa videoaula e compartilhar ela aí para os colegas para ajudar a gente na divulgação do trabalho. Bem, vamos começar então. Só para a gente ver onde eu parei, eu tenho aqui o botão novo. O meu botão novo, ele está abrindo a tela para mim. Então, o que eu vou ter que fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, deixa eu pegar o botão novo aqui, eu vou ter que implementar a funcionalidade novo do cliente. O meu botão novo, ele só está abrindo o diálogo, mas a gente sabe que o botão novo não é somente isso. O botão novo, o que ele faz? Comparando-se com o da cidade, só para a gente lembrar, deixa eu pegar o botão novo aqui, o botão novo, ele chama a funcionalidade de novo, ele abre o diálogo, ele atualiza o componente de mensagem e atualiza o painel, né? E além disso, ele usa o reset input AJAX Action Listener para que no caso não fique aquelas marcações vermelhas igual nós vimos em videoaulas anteriores. Então, nessa videoaula, vamos acertar a parte do cliente novo. Então, beleza, vamos vir aqui então. Vou criar então aqui, public void novo. Então, aqui dentro, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou precisar criar um cliente. O cliente, eu ainda não tenho no meu Manage de Beam. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar private, cliente, cliente. Outra coisa que eu vou precisar, o cadastro de clientes, ele tem no caso a pessoa. Então, quer dizer que eu vou precisar de uma listagem de pessoas para que eu possa estar selecionando. Então, eu vou vir aqui então, vou ter que criar uma listagem de pessoas. Então, vem aqui ó, private, list, cliente, pessoa, pessoas. Pronto. Agora, eu vou ter que criar, deixa eu fazer o import do pessoa, né? Pronto. Vou criar get set para esse. Vou criar get set para esse. Então, eu vou criar aqui o get cliente. Opa, deixa eu parar o tom cat aqui, porque eu estou mexendo na parte Java, né? Get cliente. Vou criar o set cliente. Vou criar o get pessoas. E vou criar o set pessoas. Beleza. Agora, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que chamar então, essas funcionalidades aqui, dentro do novo. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui no novo, eu vou ter que criar um novo cliente. Então, a gente viu que para isso, basta dar new no meu objeto. A segunda coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que carregar o cadastro de clientes. Desculpa, eu falei errado. Eu vou ter que carregar o cadastro de pessoas. Então, isso daí, se é pessoa, então quer dizer que eu vou precisar do pessoa down. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um pessoa down. Pessoa down. Vou fazer o import dele, não esqueça, porque eu não tinha importado anteriormente. Então, eu vou ter o pessoa down. Aí, o que vai acontecer? A partir do pessoa down, eu vou preencher a minha listagem de pessoas. Aí, eu posso ordenar, por exemplo, pessoa, eu acho que ela tem nome, deixa eu confirmar aqui, vamos ordenar, então, pelo nome da pessoa. Então, eu vim aqui, ordenar pelo nome da pessoa. Beleza, então, já estou ordenando pelo nome da pessoa. Lembrando que eu estou usando o banco de dados. Se estou usando o banco de dados, então é bom que eu use o trycat. Então, eu vim aqui, try, colocar o cat, não esqueçam, não esqueçam, o cat do runtime. time, né? Aí, eu vou exibir uma mensagem de erro para o usuário e uma mensagem de erro para o console. A mensagem de erro para o usuário, eu uso o OmniFaces, né? add global error, né? Aí, eu vou colocar aqui uma mensagem. Então, ocorreu um erro ao tentar criar um novo cliente. E aqui eu coloco o stack trace para que ele mostre no console para mim qual é o verdadeiro erro. Beleza, fizemos, então, a funcionalidade do novo. Agora, nós precisamos chamar esse aqui no botão. Então, vamos ir lá. E, ah, uma coisa também que eu não fiz, que falta, eu preciso amarrar essa variável e preciso amarrar essa variável no meu manage de bin. Então, a gente vai fazer isso depois também. Então, primeiramente, vamos entrar lá, cliente. Vamos vir aqui no botão novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o actionListener, né? Aonde eu vou usar o L. Então, no L, eu vou chamar o cliente bin, ponto. Aí, eu vou chamar o método novo. Esperar ele carregar aqui, está um pouco lento. Ele deu uma... deu uma congelada na minha tela, esperar. Às vezes, é até normal. O primeiro contra-espaço que você geralmente dá no dia, pode ser que ele dê uma congelada. Voltou. Vou colocar o novo sem parênteses. Pronto. Aí, só para eu lembrar aqui, vou dar o update no componente de mensagem e no formulário cadastro no painel. Então, o componente de mensagem, eu não tenho nenhum aqui. Eu vou até copiar ele aqui para ganhar um pouco de tempo. Então, coloquem aqui o componente de mensagem. Eu não tinha colocado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um update no componente de mensagem. Segundo, eu vou dar um update no painel do formulário de cadastro. Lembrando que eu tenho o formulário de listagem, né? E eu tenho o formulário de cadastro. Então, o formulário de cadastro está aqui embaixo. Então, aqui, só para seguir o padrão, deixa eu ver o nome que eu dei na cidade. Eu chamei de form cadastro e chamei de painel. Então, é isso que eu vou estar utilizando. Então, aqui eu vou colocar ID form cadastro e aqui eu vou colocar ID painel. Beleza. Então, eu quero atualizar esse painel. Ou seja, porque quando eu fizer new, ele vai ser limpo. Então, eu quero que seja desenhado limpo. Por isso que a gente tem que fazer esse update. Então, eu vou vir aqui. 2. Form cadastro 2. Painel. Então, é o que eu vou estar utilizando aqui. Fazendo essa parte aqui. Agora, se eu rodar, ele já vai funcionar. Só que ainda, eu não amarrei as minhas variáveis. Então, ele não vai carregar o combo. Mas ele já vai estar funcionando. É pré-funcionando, vamos dizer assim. Então, vamos só ver aqui. Só para a gente testar. Botão novo. Aqui, no botão novo, por enquanto, ele não está mostrando as pessoas. Ele não está mostrando nada. Isso daí deve ser pelo seguinte. Mas, ele fez aqui uma pesquisa Onde ele buscou. Deixa eu achar aqui. Cadê o from? Ele fez a pesquisa de pessoas. Ele só não mostrou ainda. Porque nós não amarramos A parte do nosso Manage de Beam Com a nossa tela. Essa parte, eu vou deixar para o salvar Para a gente continuar. Então, por enquanto, A funcionalidade novo está pronta. Agora, na próxima videoaula, então A gente continua Com o método Salvar Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar Nessa videoaula A gente se vê na próxima. Abraços Até mais!